Enquanto as atenções do mundo se voltam para a pandemia do novo coronavírus, a maior floresta tropical do mundo agoniza. Algumas decisões sobre a floresta amazônica estão sendo tomadas sem o consentimento geral. O último decreto do presidente permite que pessoas sem experiência em ações de monitoramento assumam postos de comando do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma, até quando o corpo perde um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Mesmo quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para, não Eu sei A vida não para, não 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 Obrigado.